Ah, está tudo perfeito! Até que o namorado peça algo pra comer. Aí está a resposta dela. Uau, nem todas as meninas são iguais. Eu queria namorar a Malévola. Você limpa os chifres dela, ela lixa as unhas. Perfeito! Mas sinceramente, às vezes até que a safada sombria lembra de fazer as tarefas. E ela até lava a roupa! Oh, espere! Aqui, pega isso! Opa! O Tyler não é bom de mira. Bem, conseguiu! Ela está brava. Agora você vai ter de virar um toreador. E bom que já tem um plano vermelho. Mas é melhor correr. Caramba! Ela está brava mesmo! Ela vai lhe alcançar e punir você. Mas... Os chifres estragam esse plano. Porém, o ofensor não irá longe. Só lhe resta implorar misericórdia. Mas... Acho que não adiantou. Não! Fantasiar com a Malévola não é legal. Mas mesmo minha namorada de verdade, ela nunca cede. Só me resta sonhar. Com a doce Branca de Neve. Você vai ter de arrumar um emprego. Como príncipe, claro! Não como anão. Mas ainda não está bom. O quarto está uma bagunça. E a Branca de Neve não liga muito pra isso. Mastigar maçãs e falar no telefone é só o que ela quer. Sinceramente, por que se incomodar se pode pagar alguém pra limpar? Branca de Neve abre a janela e chama os anões para ajudarem. Seus amigos chegam em segundos. Eles lidam com qualquer bagunça rapidinho. Como a Disney os ensinou. Não é incrível? Que fotos fofas! Menos essa aqui. Posso desver isso. Mas há uma tarefa pra ele também. Pendurar a cortina nova. Ficou mais aconchegante assim. Opa! Vamos de novo. Tudo bem. Porém, esse tecido é bonito demais pra ser uma cortina. Um, dois, três, vestido novo. Então, quem é a mais bela de todas? Ah, não! Essa não é a cortina nova. Ela fez um jantar delicioso pro príncipe. Mas, não espere uma refeição completa. São maçãs, maçãs e maçãs de novo. Até perder de vista. É uma boa dieta. Tão criativa. Ah, sim! E uma bebida. Ponche de maçã, é claro. Hora de voltar à dura realidade. Amor, me faz uma massagem. Minhas costas doem. Como dizer não à sua namorada? Enquanto faz a massagem, você pode sonhar... Com a mulher gato. Deitada no sofá, ronronando. Quer brincar? De gato e rato. Seus instintos tomam conta. Porém, nada é mais divertido do que... Um laser! Gatos adoram isso! É tão divertido! Certo, chega disso. Hora de limpar. É tão legal! Uau, essa é uma reação bem previsível. Acostume-se, cara. Ela é uma gata. Mas quando se trata do banho, você queria ser o Batman. Só super-heróis de verdade conseguem essa façanha. Molhar meus pés? De jeito nenhum! Ei, por que está empurrando? Desculpe! Eu estava sonhando. O Tyler está tentando pedir comida. Mas parece haver um problema com isso também. Me dá uma caneta? Precisamos anotar o número do pedido. Quieto! Não me incomode. Não desligue! Puxa! Isso sempre acontece. É um conflito de interesses. Se eu conhecesse a Daenerys de Got, minha vida seria muito diferente. Uau! Que mulher! Nunca vou passar fome com ela. Um ovo? É bom! Mas quando vamos comer? Só espere ela tirá-lo do micro-ondas. Um dragãozinho? Tão fofo, não é? Espero que ele não lance fogo em mim. Uma adição à família é ótimo. Mas... Mãe de dragões, vamos ter almoço hoje? Parece que a jovem mãe não se importa com comida. Você vai ter de cozinhar pra si. Cadê meu bebê? Você não o transformou em salada, né? A procura pelo dragão não está dando certo. Oh, aqui está ele! Se escondendo nas folhas. Tyler, é seu dia de sorte. Eu já estava querendo cortar sua cabeça. Mas mulheres poderosas também fazem surpresas. Oh, que legal! Obrigado, meu amor! Um presente? Pra mim? O que isso tem a ver com você? Na verdade, é o aniversário do Drogon. É mesmo? Bolos, balões e música. Tudo pra esse réptil. Faça um pedido. Uau! Que divertido! Pare de sonhar acordado. Estamos sem café. Enche de novo pra mim. Vamos cozinhar se você não sabe nem onde está o sal. Oh, aí está a minha namorada. Ei, cadê o ssss? Oh, espere um pouco. Mas um homem com fome é um homem com raiva. Não se esqueça. Ok, vamos respirar. E deixar que os sonhos nos levem a um outro mundo. Onde você é César e ela é Cleópatra. O grande comandante precisa vasculhar os armários para achar... Miojo? Que bagunça é essa? Não há nada além de leite aqui. Tá, tudo bem. Oh, aí está a minha Cleó. Na verdade, isso não é comida. É um tônico pra pele. É um truque de beleza do antigo Egito. Ok, vamos ver o que mais tem aqui. Hum, molho! Larga isso! É meu creme! Ah não, meus olhos! O que está fazendo, mulher? Bem, posso ao menos comer esse iogurte? Não! Os probióticos são bons pra minha pele. Ok, o arroz é só arroz? Ou é algum ingrediente pra pele também? Em todo lugar, só há produtos de beleza. A Cleópatra vive uma vida de luxo. Servos com leques, frutas frescas. Maravilha de serviço! É claro! Você tem de pagar por tudo isso. A paciência do Tyler está terminando. Estou com fome! Cadê meus ovos? Oh, estou cansada. Comende uma pizza. Pegue dinheiro. Obrigado, grande imperatriz. Uma massagem? Eu adoraria! Pingo! E agora ele mesmo virou o servo dela. Pronto para fazer de tudo. Até conhecer a cobra de estimação dela. Enquanto ele recupera a consciência, a Cleópatra toma um banho de leite. Com pétalas de rosa. Ela sabe tudo de tratamentos de beleza. É a festa do leite. E eu estava querendo fazer chocolate quente. Não se importa, não é, querida? Com o que você está sonhando? Aqui. Pensei que estivesse procurando sal. É, obrigado. Uau, eles estão em sincronia. Você pode meditar olhando para o peixe. Ou para a TV. Oh, de repente. Pequena sereia, é você? Você deveria ter cuidado melhor do aquário. Oh, os mesmos problemas ainda. Me deixe. É o meu desenho favorito. Nada novo. Isso é triste. Ela pega até o travesseiro dele. Ah, é. O show solo da Ariel. Ela mora em um mundo no fundo do mar. É só com isso que ela se importa. Ok, estou cansado disso. Estou de saída. Ei, espere. E eu? Não é muito confortável me mexer com essa cauda. Ela demora muito para se arrumar. Me alcança a bolsa, por favor. A chance de uma pegadinha com uma sereia não dá para perder. E agora? Vem aqui. Bem, não tem outro jeito de sair com ela. Sushi. Finalmente. Comida. Oh, o que você tem aí? São ótimos para enrolar o cabelo. Que bom que tem garfos na casa. Não é garfo. É um pente. Oh. Mas espere. Aí vem a melhor parte. Está comendo peixe? Assassino! Espero que não seja o linguado. Uau, Shark. Dá para imaginar o monstro com quem vivemos? Você vai ter de virar vegano. Então, ela saiu. O que eu faço agora? Estou entediado. E se... Eu conhecesse a Cruella Deville. Ela é cruel mesmo. Fumar não faz nada bem. Cof, cof. Há fumaça por tudo. Não dá para respirar. Mas para ela é mais fácil ficar sem o namorado do que sem cigarro. E o Tyler tem um papel importante. Ser modelo. Para um casaco de pele. Bem, quanto tempo tenho de ficar parado aqui? Pronto. Para mim chega. Vou cair fora. Eu preciso de um casaco de pele agora. Oi, cãozinho. Que cores lindas. Vem aqui. Vem aqui. Corra, meu bem. Que coisa. Ele está em boas mãos. Você enlouqueceu? Vou chamar a sucessão dos animais. Pô, a realidade pode doer. Você está nas nuvens de novo? Quem chega no banheiro primeiro? Que bom que o Tyler tem com o que sonhar. Por exemplo, ir ao banheiro sem ter ninguém para atrapalhar. Ele pode escovar os dentes em paz. E de repente... A namorada aparece. A Fiona do Shrek. Ele está tão surpreso que pode até desmaiar. Por que você precisa de pasta de dente? Use produtos naturais. Pegue um inseto e aperte-o sobre a escova. Ah, isso já é demais. Vamos conferir os talentos culinários dela. Olhos? Não vou comer isso. Mas a Fiona pode lhe convencer de tudo. Que magia é essa? Ser o Shrek não é o que o Tyler sonhou. Agora vocês são mesmo um casal perfeito. Oh, eu devo estar vendo coisa. No fim do dia, uma menina normal com seus defeitos é melhor do que uma personagem. Gostou desse vídeo? Então comente qual versão da namorada foi mais surpreendente. Qual é a sua personagem favorita? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sino. E não perca novas esquetes do Trum Trum Uau! E não perca no boneco. E não perca? Tchau! Obrigado.